Olá meus amores, tudo bom? Então, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que em dois anos foi o vídeo que eu mais esperei por ele Foi o vídeo que eu mais rezei para que acontecesse, foi o vídeo que eu mais pedi a Deus E hoje, dia 20... 20... calma, 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 calma 27 de agosto de 2013 é o dia que está acontecendo e se tornando realidade Gente, para quem não sabe, para quem... eu acho que todo mundo que está aqui nesse canal me conhece há muito tempo E já me segue há muito tempo, né? Mas, para quem não sabe, eu comecei esse canal aqui, o RenataPS88, em 2008 E eu comecei a fazer ele com tutoriais, sempre ensinei a maquiagem O pouco que eu sei, eu ensino para vocês, sabe? Eu sou autodidata em maquiagem, então aprendi sozinha, nunca fiz curso de maquiagem, nada E o que eu sei de maquiagem, eu passo para vocês da maneira mais humilde possível E da maneira mais... a maneira que eu sei ensinar E eu espero muito que vocês gostem, eu sempre recebi um apoio muito grande O carinho enorme de vocês Então, eu tinha esse canal em 2008 e até 2010... mais ou menos no meado de 2010 Meu canal começou a ser bem reconhecido e em 2011 eu dei várias entrevistas Eu dei entrevista para Ana Maria, eu dei entrevista para jornais e eu comecei a ser realmente conhecida Mais ou menos no meado de 2011, final eu acho de 2011, eu perdi a parceria com o YouTube Nesse canal aqui, por conta de cliques inválidos Então, alguém, alguma empresa, não sei o que aconteceu, clicou nos meus vídeos E eu perdi a parceria com o YouTube O que que isso acarretou? O que que isso significa? Quando eu perdi a parceria com o YouTube, primeiro eu perdi o valor que eu ganhava pelos cliques Quando a pessoa assiste o vídeo e tudo E vê um anúncio de uma maquiagem ou vai para o canal Ou só para assistir, eu não lembro Você ganha um valor que é um valor bem baixo, não é muito assim Acho que só pessoas que falam, tem bilhões de inscritos aí conseguem De visualizações, conseguem realmente se manter com isso Mas o que mais vinha junto com esse valor que era pago? Você vinha o direito de colocar miniatura no seu vídeo, colocar um banner no canal E tudo isso gera tráfego de visualizações O que que acontece? Quando você vai ver um vídeo, quando você vai ver um tutorial O que que você procura num tutorial? Você procura ver o que? Você procura ver uma foto bonita Primeira coisa, antes de você entrar no tutorial, você quer ver como é que o look fica Então imagina você vai entrar num tutorial que eu tô assim Ou você vai entrar num tutorial que eu tô fora da tela Que eu tô com a mão aqui, que você não vê o tutorial, que não vê nada É isso que acontece Quando o YouTube, quando eu perdi a parceria com o YouTube Você não conseguia colocar uma miniatura no vídeo Que é a foto do vídeo, que é a foto que chama as pessoas Que é a capa de um livro, né? Você vai ver e você vai falar Ué, o que que será que tá lá dentro? Mas você vê a foto de um tutorial bonito Fala, nossa, ficou bom? Não ficou bom? Ficou bom? Então eu vou acessar pra assistir Então isso que eu perdi E com isso, quando eu perdi a parceria do YouTube Caíram minhas visualizações por mais ou menos Vou dizer a verdade, uns 90% Assim, 80, 90% Caiu muito as visualizações E eu ficava triste porque eu fazia um tutorial bem bonito Mas a imagem do tutorial ficava, sabe, horrível E eu não conseguia mudar E eu fiquei arrasada Várias vezes eu entrei em contato com o YouTube Pra tentar voltar com a minha parceria Pra tentar revisar Mas na época era muito difícil E eu não conseguia, não conseguia, não conseguia Não recebia resposta nenhuma, na verdade E por isso eu decidi criar meu segundo canal Que foi o Beauty by Renata O youtube.com barra beauty barra Renata Lá eu faço vídeos de favoritos Eu faço vídeos de resenhas de produtos Eu faço tags Alguns tutoriais também e tudo Desde então, desde 2011 Eu tenho construído aquele canal devagarinho E esse mês eu consegui 10 mil inscritos naquele canal E eu quero agradecer muito a Deus E a vocês A cada um de vocês que possa estar inscrito naquele canal também Eu agradeço muito Ao carinho de vocês E ontem Ontem não Na semana passada Eu tava aqui de bobeira em casa E eu recebi E eu tava assistindo o meu canal no YouTube Que é esse canal aqui Que é o meu canal Que eu sou inscrita em todas as gurus E tudo E eu sigo E sempre segui Mesmo deixando de fazer os vídeos aqui nesse canal E eu vi que tinha uma nova função Que era uma função meio que de revisão É um formulário que você preenche Pra eles revisarem o seu canal Pra ver se realmente o clique foi inválido Então eu preenchi esse formulário Que eu já tinha entrado em contato com o YouTube várias vezes Mas eu preenchi mais uma vez esse formulário Dei todas as informações possíveis e imagináveis Que eu pudesse achar que poderiam ajudar E hoje eu recebi a resposta que eu fui aprovada E que minha parceria foi Que eu voltei com a parceria do YouTube Então o meu canal Voltou a ser como era dois anos atrás Claro que não voltou a ser totalmente como era Porque as parcerias que eu tinha com empresas E tudo Pra usar produto Eu recebia produto de empresas E tudo pra mostrar Eu perdi todas as parcerias Hoje em dia eu não tenho parceria com nenhuma outra empresa Mas Eu agradeço muito a Deus Muito de verdade a Deus Por essa oportunidade De voltar no tempo E consertar uma coisa que Me abalou muito de verdade Porque eu criei esse canal Em 2000 e Ai Acho que em 2007 Se eu não me engano Em 2008 mesmo talvez Eu tive um problema de câncer de útero Eu tive que fazer uma cirurgia E aí eu tive que parar Em 2007 na verdade Eu tive que parar a faculdade Fiz essa cirurgia E fui me recuperando E por conta disso eu ganhei alguns quilos E fiquei com a minha autoestima mais baixa e tudo E foi em 2008 que eu tentei melhorar tudo isso Passar tudo isso que aconteceu E voltar com a minha autoestima E mostrar pra vocês E fazer assim Tutoriais Ensinando as pessoas A se maquiarem Pra quê? Não pra você ficar bonita E se mascarar Mas pra você se amar do jeito que você é Você faça uma maquiagem bonita Pra você ver O que você tem de bom Como você é bonita Como que as vezes você pode não enxergar A sua própria beleza E a maquiagem te ajuda A enxergar essa beleza E te ajuda as vezes A levantar o astral Essa semana mesmo Eu recebi uma mensagem Falando que ela passou Por muito tempo Já me segui em todo o meu canal E ela Passou por muito Muita coisa na vida dela Muitos problemas e tudo E sempre ela assistia O meu tutorial E essa depressão Que ela teve Tudo isso Foi o tutorial Que levantou a vida dela Então eu quero mandar até um beijo Pra ela Tá, deixa eu ver o sobrenome direitinho aqui Pra mandar um beijo pra você Tá, e aí foi a Daiane Freitas Ela contou que me acompanha Desde o meu canal Desse meu canal Ela contou que quando a filhinha dela nasceu Ela teve uma paralisia facial E demorou quase um ano pra voltar E foram os vídeos Foram a força que ela criou Assistindo aos tutoriais na internet Que Deram Que trouxeram ela pro que ela é agora Pra fizeram ela se amar do jeito que ela é Graças a Deus Hoje O rostinho dela Tá normal Mas assim, gente Esse carinho Foi graças a vocês Então assim Eu comecei Pelo mesmo motivo Que muita gente assiste os vídeos Pra que minha autoestima melhorasse Ao mesmo tempo Que eu ensinava o tutorial pra vocês Eu tava me maquiando Me sentindo melhor Então eu comecei assim Em 2008 Em 2008 eu comecei os vídeos, né Mas aconteceu em 2007 E quando eu perdi o YouTube Imagina, gente O que baque que é pra sua vida Ter aquelas pessoas maravilhosas Me dando carinho Me dando amor E sumiu E acabou Por quê? Porque muita gente Não queria ver mais Óbvio, gente Você não vai entrar num canal feio Então assim Foi difícil Esses dois anos Que eu fiquei sem o YouTube Eu criei meu novo canal E eu agradeço a cada um Que me seguiu por lá Me deu carinho Me ajudou a me reerguer Mas... Reerguer Mas... E agradeço muito a Deus Por me dar o meu canal agora A pessoa O... Como eu falei no meu outro canal Acabei de gravar um vídeo Pro meu canal É... Agradecendo os meus inscritos E tudo E contando também Como eu falei no meu outro canal É... A pessoa que Possa Ter feito isso Ou a empresa Ou sei lá O que que foi Que causou os cliques em vários O que eu desejo É que pra essa pessoa É que ela seja muito feliz De verdade É o que eu falei no meu outro canal E eu repito Eu desejo que essa pessoa Seja muito feliz na vida dela Pra que ela não tente destruir A vida dos outros Porque eu acho que Pra uma pessoa Tentar destruir a vida de alguém É porque A vida dela Tá muito infeliz Ela não quer ver felicidade Com ninguém Então eu desejo Pra que Qualquer coisa que tenha causado Essa pessoa Pra destruir o meu canal Tentar destruir o meu canal Eu desejo que Deus abençoe muito a vida dela Abençoe de verdade a vida Que essa pessoa Tenha tudo de melhor Que essa pessoa Viva feliz Muitos anos Com saúde E que ela Fique tão feliz na vida dela Que ela esqueça Que eu existo Que ela esqueça Que qualquer pessoa Que ela possa danificar Existe no mundo Então eu espero que Deus abençoe de verdade A vida de verdade mesmo Gente E que me deixe em paz E eu agradeço muito Muito, muito a Deus Por isso Porque assim Eu fico Emocionada Toda vez que eu falo disso Porque é muito Não sei explicar Sabe Eu consegui Esse canal de volta Nesse momento Da minha vida É Gente Muito obrigada De verdade Muito obrigada Eu acho que esse vídeo Não tá nem fazendo Eu tô perdendo a voz Porque eu fico nervosa É emocionada Mas então Gente Eu agradeço muito Muito, muito, muito A vocês Se eu não estiver fazendo sentido Vocês me perdoem Mas eu quero dizer isso Pra vocês O que eu queria dizer É que o meu canal Tá de volta E eu vou voltar A fazer tutoriais aqui Eu recebia vários comentários Do meu canal antigo Dizendo gente Que vem assistir Meus vídeos aqui Porque tem tutorial Que a maioria Dos tutoriais Estão aqui Então Eu quero avisar Pra vocês Que eu vou voltar A fazer vídeo Nesse canal Eu quero fazer Tutoriais Duas vezes por semana Nesse canal E no outro canal Eu não vou abandonar Claro que eu não vou Conseguir abandonar As pessoas maravilhosas Que estão lá Então naquele canal Eu vou colocar Favoritos Eu acho Será que eu já falei Isso aqui Eu acho que eu já falei Não sei Gente, perdão Perdão de verdade Mas é que eu estou Muito emocionada Vocês sabem Mas eu vou colocar Vídeos de favoritos Vou colocar Vídeos de tags Vou colocar Vídeos de resenha De produtos Então eu vou colocar Isso lá E nesse canal Tutoriais Então eu quero ver Se eu coloco Dois vídeos na semana Lá E dois vídeos aqui Tá? E pra quem não sabe Eu tenho feito vlogs No meu canal de vlogs Esse mês de agosto Praticamente todo Eu ainda não fiz hoje O que eu quero fazer Pra agradecer também Eu quero agradecer Em todos os lugares Eu gravei um vídeo No meu outro canal Agradecendo E eu acho que o vídeo Tá mais explicado Que eu fiquei menos emocionada Então eu acho que Vocês vão conseguir entender Melhor sem eu falar tanto Mas eu peço perdão Pra vocês Mas é que não dá, gente Não tô conseguindo Eu tô muito feliz De verdade Muito obrigada Mesmo 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 Deus Sabe Sabe Quanto eu sou grata Por tudo Por tudo mesmo Até pra um dia de sol Por uma árvore Por um animal Por tudo Mas eu sou muito grata mesmo De Deus Tá me dando essa chance De retomar o meu canal Eu agradeço muito Não tem problema Que eu perdi os parceiros É o milagre O milagre que Deus fez De eu retomar o canal Agora Já é o suficiente Pra eu estar grata Pela vida inteira Então eu agradeço Muito, muito, muito A cada um de vocês Inscritos Queridos E a cada um dos inscritos Do meu Beauty Barra Renata Por tudo Tá Muito obrigada mesmo Assistam os tutoriais Eu espero muito Que vocês gostem Eu quero fazer tutoriais De Eu tô falando muito é Né, gente Ai, desculpa Mas calma O próximo vídeo Eu prometo Que vai ficar bom Tá Não vou ficar falando Mais de agradecimento Mas Eu quero fazer Tutoriais De famosos De tutoriais De artistas De atrizes Cantores Tutoriais que estão Na moda Pra quem não sabe Agora eu tô morando Aqui nos Estados Unidos E eu não tenho acesso A Globo Eu não assisto novela quase Então eu peço Que se vocês quiserem Ver um tutorial De uma menina da novela De uma cantora E tudo Coloquem aqui Deixem o nome aqui Das cantoras De tudo que vocês Querem ver tutoriais Que eu vou fazer Pra vocês, tá Então eu vou procurar E vou começar a fazer Eu quero fazer da Nita Então eu vou fazer Podem ficar tranquilos Mas deixem aqui Pra me dar ideia Pra eu saber O que que tá Rolando aí no Brasil Então Eu agradeço Muito, muito, muito De verdade Mais uma vez Peço desculpas Mais uma vez Se ficou meio maluquinho O vídeo de hoje E Muito obrigada Se você ficou aqui Se você por dois anos Voltava aqui no meu canal De vez em quando Pra ver um vídeo Ou outro E sentir a saudade Muito obrigada por isso Eu nunca vou esquecer Nada De verdade Eu nunca vou esquecer Nada que aconteceu Na minha vida Por causa do Youtube E eu não vejo Minha vida sem o Youtube Porque vocês pra mim São minha família De verdade De verdade mesmo Então Muito obrigada por tudo Um beijo 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 Muito grande Assiste meu outro vídeo Porque eu prometo Pra vocês Que tá muito mais Normal Eu acho Pelo menos Então Eu aguardo vocês Daqui a pouquinho Eu tô me mudando Logo, logo Então tem várias coisas Acontecendo Mas Essa semana Eu já quero Colocar um tutorial Na quinta-feira Tá? Então Beijo muito grande E eu vejo vocês Na próxima Tchau, tchau Ah E se você não Conhece o meu canal E acabou de conhecer Pela minha maluquice Se inscreva Comente Avalie Passem aqui Que eu vou fazer Muito, muito, muito Tutorial pra vocês De novo Que eu tava com muita saudade Dois anos Que eu tenho com vontade Gente Então Beijo muito grande E aguardem Tchau, tchau Tchau